Pimbal Maria hoje apresenta Terminator 2, Dugament Day e o Williams 1991, máquina fantástica. 100% no LED, totalmente... Olha o split shot, o net hit, olha o bootball, o bootball na caveira, com a caveira, infinito. Tem que acertar lá, não pode errar. Para, velho. Para, velho. Acertei. Vamos colocar as bolinhas para fazer o jackpot. Vou colocar a bolinha para fazer o jackpot. Jackpot vezes 3. Vamos lá. Não pode errar. Não vou errar, não. Agora super jackpot. Super jackpot. Viva o mania porque você merece, I'll be back. going... Vamos lá.